O olhão de vós aqui de cima Neste lugar extraordinário Parabéns ao Isidro Lima Pelo seu aniversário A gente com qualidade Esta frase se adivinha Eu já tive a tua idade Não sei ver se vais ter a minha O Isidro é como os mais antigos E assim mesmo é que convém Enquanto tiver amigos Vai viver até ao cem A justiça nos condena Dizem os ditados antigos Eu não sei se vale a pena Confiarmos em tais amigos Quer modernos ou mais antigos Nisso somos todos pioneiros Confiamos nos amigos Naqueles que são verdadeiros Podes crer que era verdade Mas a verdade depende É que lida Que amizade Não se compra O que é um perigo verdadeiro Há para aí tanta falsidade por muito pouco o dinheiro O barulho faz ruído Eu sei que na forma não estou Mas sei que Jesus foi vendido para alguém que não acreditou A verdade e o querer Por isso eu digo a cantar Porque aquele que se deixa vender É porque quer dizer comprar Sou um cantador antigo Desta verdade tu não gostas Mas já tive tanto amigo Que me apinha roupas costas Eu sei que tu és um dos crentes Por isso é que vou dizer Amigos são só os dentes Quando não estão a doer Eu acredito na verdade Juro pela salva são aqui Mas há tanta falsidade É que eu vejo para ir O que disseste é verdade A miser é cada vez mais rara Só se vê falsidade Não há vergonha na cara Tudo aumenta Sabe hoje o que é A misericórdia 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 Que aqui convém E é parecido com um didado Que ainda a amizade que tem É mas não é obrigado Estou ouvindo que não hesitas Por capricho desta sorte Mas diz-me se acreditas Que há vida para além da morte Eu vou dizer agora para aqui É aquilo que me parece Porque eu ainda não morrei E por isso, diz-me esquece Eu sou fraco, tu és forte Aceito os eus meus Se não há vida para além da morte Não acreditas em Deus Vou-te responder, acredita Porque é esse o meu desejo Faço e vejo muita vida Acredito naquilo que vejo Nasciste-se para a terra Promotida Só morre aquele que morreu És-me rio Tarde-lhe a vida Deves o que é Lá-te-lhe Na vida Ainda me empanho Sempre com muito compromisso E o mundo Ainda me empanho Do que tenho Foi aqui Eu queira lutei Por isso Ao filho De boa mãe Tal e qual Como eu Tudo o que A gente tem Foi Deus que Tudo nos deu A tua resposta Querida Deixa toda a gente A mirada Porque se não lutares Pela vida Nunca chegas A ter nada A ideia A ideia Prometida A ideia Caminhamos Na mesma estrada Lutaste-se Tanto pela vida E que eu saiba Não tens nada O que dizes O que dizes Não é Verdade Nem pela Páscoa Nem pelo intrudo O que eu tenho O que eu tenho É dignidade O que eu tenho E isso vale mais Do que tudo Parabéns 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 Pela verdade Parabéns Parabéns Pela verdade Dei por isso Tenho sim Muita dignidade Muita dignidade Muita dignidade Não estava A cantar Comigo Tu estás a cantar Comigo A vida A vida Vem do além Que se eu Não cantar Se contigo Não cantáveres Com ninguém Não estou a fazer Aqui um favor Vou-te dizer Oh Meu amigo Nesta terra Há sempre Um cantador Que queira Cantar Comigo Enalteço Teu valor Vocês sabem Que é comum Querias ser Um cantador Não foste a lado Deu nenhum Sei que tenho Algum valor Para a festa Ninguém Ninguém Me chama Sei que sou Um cantador Não mundo atrás De alguma fama De alguma fama Que é um grande Que é um grande cantador Também eu Lhe dou valor Lhe dou valor Quando canta O teu irmão O teu irmão Se procura Creio não estar Em ganhos Porque é o rei Da cultura Dos cantores Soriares Canto Canto Cantigas Que é um grande cantor Que é um grande cantor Num lugar Que aqui Estou Ninguém É rei De reino Mesmo Canta Aquele Que é um grande cantor Que já cantou Voltando a cantar ao sério A vida vem do além Se não houver palmas No álbum De gério Não há palmas Para Mais ninguém O que eu ouvi Agora aqui Não me espanta De modo nenhum Porque as palmas Que eu ouvi É metade Para Cada um Antes de Chegar ao fim Palmas Palmas Para Inteligência Se não Custar Perão De mim Peço-vos Muita Paciência Canto Canto Estas Almas E Para Outras Depois Se Tu Vistes Estas Palmas Vão Porque gostaram De nós Dois Quem não é Cego Não cega Palmas Estamos chegando ao fim Mais palmas Mais palmas Para o meu colega Mas não se esqueçam de mim Estas são as nossas gentes Que Que Perdozes Estão a olhar E Que Foram Muito Pacientes Para nos estarem A escudar O Mundo É Uma Bola Vocês Sabem Que Eu tenho Razão Peço Palmas Para Viola Outras Tantas Pro Rio Gosto de Festas E Gosto Gosto Porque Me Dão Muita Alegria Mas Salva Zem Palmas Para Todos E Viva Cantoria Teram Palmas Aos Cantadores Eu ouvi Mais que uma vez Muito obrigado Meus Meus Senhores Raça E Povo Português Tenham Palmas Aos Cantadores E As Outras São Para Vocês Adeus Adeus A todos Os Senhores Que vieram A Cantoria Adeus Colegas Cantadores Que cantaram Com Harmonia Adeus Tão Banhos Tocadores Adeus Vieta Qualquer Dia Adeus Adeus Nóbulos Ansorianos Adeus Vos Dê Muita Harmonia Desculpem Os Meus Enganhos Desta Nossa Cantoria Palmas Espera Quem faz Anos Meus Senhores Nesta Diga Aplausos 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 Aplausos